Também o Cisnemorre parte 3, de Aldous Uxley, audiolivro. Para mais audiolivros inscreva-se no canal e curta o vídeo. Parte 3. Capítulo 1. Bateram a porta do gabinete de Jeremi e M.E.R. Propter entrou. Estava, notou aquele, com o mesmo terno cinza escuro, a mesma gravata preta que usara no funeral de Petty. O traje urbano diminuía, vestido assim parecia menor do que na sua roupa de trabalho, e, ao mesmo tempo, um tanto mudado. Aquele rosto marcado pelos anos, de traços profundos, aquele rosto de estátua no alto do freio antispício de uma catedral traço, ficava singularmente incongruente sobre um colarinho engomado. Será que o senhor se esqueceu? Perguntou ele, depois de apertar a mão de Jeremi. Em resposta, Jeremi indicou o paletó e as calças listadas. Eram esperados em Tarzana para a cerimônia inaugural do novo Auditórios Toite. M.E.R. Propter consultou o relógio. Bom, ainda temos uns minutos antes de pensarmos em partir. Quais são as novidades? Perguntou, sentando-se. Não podiam ser melhores. Respondeu Jeremi. M.E.R. Propter assentiu. Agora que o pobre Ju e os outros se foram, isto aqui deve ser bem agradável. A sós com 20 milhões de dólares de bricabraque, disse Jeremi. Jeremi. Divirto-me a valer. Como o senhor se divertiria pouco? Disse M.E.R. Propter. Meditativamente, se ficasse na companhia dos autores do bricabraque. De El Greco e Rubens. Turner e Freio Angélico. Deus me livre. Disse Jeremi. Erguendo os braços para o céu. É este o encanto da arte. Continuou M.E.R. Propter. Representa apenas os aspectos mais amáveis dos seres humanos mais talentosos. Eis que nunca pude crer que a arte de um dado período pudesse revelar muita coisa sobre as condições de vida desse período. Mostra um marciano uma coleção bem representativa de Botticellis, Peruginos e Rafaéis. Poderá ele inferir desses quadros as condições descritas Maquiavel? Não. Não poderá. Concordou Jeremi. No entanto, eis outra pergunta. As condições descritas Maquiavel seriam as reais. Não quero dizer que Maquiavel mentisse. Aconteceram realmente as coisas que ele descreveu. Mas, seus contemporâneos as teriam achado tão horríveis quanto nos parece quando lemos a respeito delas. A nós parece que eles deviam sofrer com o que acontecia. Mas sofreriam? Sofreriam? Repetiu M.E.R. Propter. Eis a pergunta que fazemos aos historiadores. E eles, naturalmente, não sabem responder. Porque é claro que não se pode compilar estatísticas sobre a soma de felicidade. Tampouco comparar os sentimentos dos que vivem em determinadas condições com os dos que vivem em outras muito diversas. As condições reais de determinadas são as condições subjetivas dos homens que vivem nela. E o historiador não dispõe de um meio de descobrir quais foram essas condições. Nenhum meio. A não ser intermédio das obras de arte. Disse Jeremi. Na minha opinião, são elas que revelam as condições subjetivas. Consideremos um dos exemplos que o senhor deu. Perugino. Perugino foi contemporâneo de Maquiavel. Só isso já nos diz que pelo menos uma pessoa conseguiu manter-se jovial durante um período desagradável. E se conseguiu. Que não muitas. E, com um pigarro, abriu caminho para uma citação. O estado de um país nunca fez com que um homem interrompesse o jantar. Sabedoria consistente. Disse M.E.R. Procter. Mas lembre-se de que quando o doutor Johnson escreveu isso, o estado da Inglaterra era excelente. Mesmo nos piores aspectos. Mas que dizer do estado de um país como a China, digamos, ou como a Espanha. Um país em que o homem não pode interromper o seu jantar pela simples razão de não ter o que o jantar. E, inversamente, que dizer das faltas de apetite ocorridas quando tudo vai muito bem. Pausou. Sorriu interrogativamente para Jeremia e balançou a cabeça. Às vezes é muita alegria ao lado de muita miséria. Outras vezes parece só haver miséria. Eis tudo o que um historiador pode dizer. Na qualidade de historiador. Na qualidade de teólogo. É claro. Ou na de metafísico. Pode tagarelar indefinidamente. Como Marx. Santo Agostinho Ospingler. E M.E.R. Propter fez uma careta de desgosto. Meu Deus. Quanta tolice conseguimos dizer nestes últimos milênios. Tolices que têm os seus encantos. Insistiu Jeremie. Ah, realmente. Tolices de primeira ordem. Sou bastante bárbaro para preferir o bom senso. Disse M.E.R. Propter. É isso que, quando desejo uma filosofia da história, recorro ao psicólogo. Totem e tabu? Perguntou Jeremie. Um tanto espantado. Não, não, disse M.E.R. Propter. Com certa impaciência. Não essa espécie de psicólogo. Refiro-me ao psicólogo religioso. O único que sabe. Experiência direta. Que os homens são capazes de libertação e esclarecimento. É o único filósofo da história cuja hipótese se verificou experimentalmente. E, este motivo, o único capaz de fazer uma generalização que abrange os fatos. E quais são as suas generalizações? Enquiriu Jeremie. As do costume. M.E.R. Propter riu. Sim, as do costume. As velhas verdades enfadonhas. De que não se pode escapar. No plano humano os homens vivem imersos em ignorância, concupiscência e temor. Disso resultam alguns prazeres temporários. Muitas misérias duradouras e freios tração final. A natureza da cura é óbvia. As dificuldades que impedem sua realização, quase insuperáveis. Temos de escolher entre dificuldades quase insuperáveis de um lado, e misérias e freios tração absolutamente certas do outro. Entretanto, a hipótese geral continua sendo a explicação inteligível da história. Só o psicólogo religioso pode explicar Perugino, Maquiavel, exemplo, ou tudo isso aí. E M.E.R. Propter apontou para os alberques. Jeremie luziu os olhos detrás dos óculos e, dando um tapinha na calva, retrucou com sua voz aflautada. O verdadeiro erudito nem faz questão de compreendê-los. É verdade, disse M.E.R. Propter, com tristeza, sempre me esqueço disso. Jeremie Pigarreou. Deu-nos a doutrina do dinclítico. Disse, citando o funeral do gramático. Deu para seu regalo pessoal. Vou ver o M.E.R. Propter, levantando-se da cadeira. Deu-a, sem levar em conta o fato de ser a gramática que ele andou estudando. Desesperadamente não científica. Infestada de metafísica disfarçada. Completamente provincial e antiquada. Enfim. Acrescentou que outra coisa se poderia esperar. Tomando Jeremie pelo braço. M.E.R. Propter dirigiu-se para o elevador. Que curiosa figura é esse Brounine? Continuou ele. Voltando ao gramático. Uma inteligência tão fina e, no entanto, tão estúpido. Aqueles seus absurdos sobre o amor romântico. Que tinha ele de meter Deus no amor. O amor no céu. E de falar no casamento e nas formas superiores de adultério como se fossem idênticos à visão beatífica. Que estupidez. Enfim. Que outra coisa se poderia esperar. Suspirou e, após uma pausa, acrescentou. Não sei que me vem tantas vezes ao espírito aquele seu verso. Não me lembro de que poema. Uma vez ele beijou minha alma. Numa névoa ardente. Minha alma numa névoa ardente. Isso mesmo. Repetiu. Sinceramente, prefiro mil vezes Chaucer neste particular. O senhor se recorda. E assim foi machiada a mulher deste carpinteiro. Tão lindamente objetivo. Tão despretencioso. Tão isento de ver borragem. Brounine vivia tagarelando sobre Deus. Mas creio que estava muito mais longe da realidade que Chaucer. Conquanto Chaucer nunca pensasse em Deus. Podendo evitá-lo. Entre si e a eternidade, Chaucer tinha apenas os seus apetites. Brounine tinha, além dos apetites, uma grande barragem de insensatez. E, pior, insensatez proposital. Porque, naturalmente, esse misticismo xalatanesco não era simples palanfreório gratuito. Tinha um objetivo. Existia para que Brounine pudesse persuadir-se de que seus apetites eram idênticos a Deus. E assim foi machiada a mulher deste carpinteiro. Repetiu a minha R. Propter. Entrando no elevador. Subiram com o vermelho ao grande estíbulo. Minha alma numa névoa ardente. É extraordinário como podemos alterar radicamente a qualidade de nossa existência alterando as palavras com que nela pensamos e falamos. Flutuamos na linguagem como icebergs. Quatro quintos debaixo d'água e só um quinto projetando-se na atmosfera da experiência imediata, não linguística. Atravessaram o vestíbulo. O carro de M.E.R. Propter esperava em frente à porta de entrada. O velho sentou-se ao volante. Jeremias ao lado. Partiram. Estrada abaixo. Passaram pelos bugios. Pela ninfa de Jambuloguina. Pela gruta. Pela porta levadiça. Pela ponte. Penso tanto naquele pobre rapaz. Disse M.E.R. Propter. Rompendo um longo silêncio. Morrer assim. Tão de repente. Eu não o julgava tão mal do coração. Disse Jeremi. Em certo sentido. Continuou M.E.R. Propter traço. Sinto-me responsável sua morte. Pedi-lhe que me ajudasse na carpintaria. Presumo que ele tenha trabalhado demais. Mas ele insistiu que não lhe fazia mal algum. Eu devia ter percebido que o rapaz tinha o seu orgulho. E era moço demais para não ter vergonha de confessar que não podia. Somos punidos tanto nossa insensibilidade como nossa ignorância. E o mesmo sucede com as vítimas de nossa insensibilidade. Em silêncio passaram pelo hospital e entraram nos laranjais. Há como que um despropósito na morte subte prematura? Disse finalmente Jeremi. Uma espécie de relevância especialmente aguda. Especialmente aguda. Inquiriu M.E.R. Propter. Não. Não concordo. Ela é mais irrelevante que qualquer outro acontecimento humano. Apenas parece mais porque, de todos os acontecimentos possíveis, a morte prematura é o que mais clamorosamente destoa da imagem que fazemos de nós mesmos. Que o Senhor quer dizer com isto? O mesmo. Presumo. Que o Senhor quis dizer. Respondeu M.E.R. Propter. Sorrindo. Se uma coisa parece irrelevante, deve haver algo em relação ao que ela o é. No caso presente. Esse algo é o conceito que fazemos de nós mesmos. Imaginamos-nos criaturas livres, dotadas de uma finalidade. Mas, de vez em quando, acontecem coisas incompatíveis com esse conceito. Chamamos-las acidentes. Mas em que critérios nos baseamos para julgar? No retrato que nossa fantasia faz de nós mesmos. O retrato altamente lisonjeiro da alma livre. Capaz de decisões criadoras e senhora de seu destino. Mas, infelizmente, o retrato em nada se assemelha à realidade humana ordinária. É o retrato do que gostaríamos de ser. Do que de fato poderíamos nos tornar se nos dessemos a esse trabalho. Mas para um ser, na realidade, escravo das circunstâncias, não há relevância especial na morte prematura. É apenas um dos incidentes característicos do universo em que vive. Não do universo em que estupidamente supõe viver. Um acidente é a colisão de uma série de acontecimentos no plano do determinismo com outra série no plano da liberdade. Achamos nossa vida cheia de acidentes porque supomos que nossa existência humana transcorra no plano da liberdade. Mas, na realidade, não é assim. Quase todos vivemos no plano mecânico. O plano em que os acontecimentos ocorrem de acordo com as leis dos grandes números. As coisas que chamamos acidentais e irrelevantes pertencem à própria essência do mundo em que queremos viver. Contrariado ter se posto, com uma palavra inconsiderada, numa posição que a Mierre propter podia taxar de injustificavelmente idealista. Jeremie manteve-se calado. Durante algum tempo os dois homens ficaram em silêncio. Aquele funeral, disse fim Jeremie, pois seu espírito, cronicamente anedótico, já regressara para o que havia de concreto, particular e esquisito na situação discutida. Parecia ter sido tirado de alguma obra de Ronald Firbanque, continuou. Aconselhei a Mierre. A Bacuca dar um jato de vapor quente nas estátuas. São terrivelmente inverossímeis ao tato. E, com a mão em concha, afagou uma protuberância imaginária de mármore. Mierre. Propter, que estava pensando na libertação, assentiu e sorriu polidamente. E o ofício lido pelo Dr. Muge, continuou Jeremie. Que um são. Não podia ser mais untuoso, nem mesmo numa catedral inglesa. Tal qual vaselina e com gosto de vinho do porto. E o modo de ele dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Como se quisesse realmente afirmá-lo. Como se ele, Muge, pudesse pessoalmente garantí-lo. Escrito, numa base monetária. Devolve-se o custo do funeral se o mundo futuro deixar de satisfazer amplamente. E até provável que ele o criea. Disse M. E. R. Propter, meditativamente. De algum modo curiosamente picoiquiano. É claro. Sim, o senhor sabe. É verdade. Mas age-se consistentemente como se não fosse. É o fato mais importante do universo. Mas não se pensa nele, podendo evitá-lo. E como o senhor crie nele? Perguntou Jeremie. Picoiquiana ou não picoiquianamente? E quando M. E. R. Propter respondeu que não crie nessa espécie de ressurreição e vida. Jeremie continuou, no tom de um pai indulgente que surpreendeu o filho beijando a empregada. Ah, então existe também uma ressurreição picoiquiana. M. E. R. Propter riu. Presumo que exista. Nesse caso, que é do pobre Petty. Bom, para começar, disse M. E. R. Propter. Pausadamente. Eu diria que Petty, coa Petty, não mais existe. Super picoiquiano. Exclamou Jeremie. Mas a ignorância de Petty, continuou M. E. R. Propter traço. Os terrores e anseios de Petty. Bom, é bem possível que ainda existam, em algum lugar, perturbando o mundo. Perturbando o mundo para tudo e todos, especialmente para eles próprios. Sim, para eles próprios, seja qual for a forma que tenham assumido. E se acaso Petty não tivesse sido ignorante nem concupiscente? Bom, neste caso é claro que nada haveria para provocar distúrbios futuros. Respondeu M. E. R. Propter. E, após um momento de silêncio, citou a definição de Deus. Tal ler. Deus é um ser à parte das criaturas. Um poder livre. Uma atividade pura. Saindo da estrada principal, entraram numa avenida de pimenteiras que serpenteava pelos verdes gramados do Parque de Tarzana. O novo auditório destacava-se, austeramente romântico. M. E. R. Propter estacionou seu fórum modelo antigo entre os lustrosos Cadillacs, Riesler e Pacardos que já estavam parados em frente ao auditório. Entraram. Os fotógrafos da imprensa, postados à entrada, deram-lhes uma olhada. Mas, percebendo de relance que não eram nem banqueiros, nem astros de cinema, nem advogados de companhias, nem dignitários de igreja alguma, nem senadores, voltaram-se com desprezo. Os alunos já estavam em seus lugares. Sob seus olhares, Jeremi e M. E. R. Propter foram conduzidos pela passagem lateral às filas de assentos reservados aos convidados importantes. E que distinção! Na primeira fila estava só R. Katzenblum, presidente da Brown Lincoln Pictures, tendo a seu lado o bispo de Santa Mônica. Também M. E. R. P. C. Cagniolo, do Banco do Faroeste. A Granduquesa Eulália sentava-se ao lado do senador Bardorp. Na fila seguinte, dois irmãos Engels e Gloria Bosson, que conversava com o contra-almirante Chotover. Aquela tolga alaranjada e a barba com ondulação permanente pertenciam ao Suami Yogalinda, fundador da Escola da Personalidade, que tinha ao lado o vice-presidente da Consol e o I. R. Fagner. De repente o órgão entoou, a todo sopro, o hino de Tarzana. A procissão acadêmica entrou, em fila, dois a dois, de toga, borle e capelo. Os doutores em teologia, filosofia, ciências, lei, letras, música e embarafustaram pelo corredor central até os degraus que conduziam a plataforma, onde os esperavam os assentos, dispostos num grande arco próximo ao pano de fundo. No centro do palco havia uma estante, e em frente a ela achava-se o doutor Mugi. Não que ele precisasse ler, é claro, porque o doutor Mugi se gabava de poder falar indefinidamente sem uma anotação sequer. A estante estava ali para que ele pudesse segurá-la ou repelí-la apaixonadamente, para que pudesse bater-lhe com a palma da mão, para que pudesse afastar-se dramaticamente e torná-la se aproximar. O órgão silenciou e o doutor Mugi deu início à sua oração, naturalmente com uma referência a M.E.R. Stoite, M.E.R. Stoite, cuja generosidade, a realização de um sonho, a corporificação de um ideal em pedra, sem visão o povo perece. Mas este homem tivera visão, a visão de que Tarzana estava destinada a ser, o centro, o foco, o porta-facho, a Califórnia, nova cultura, ciência mais rica, espiritualidade mais alta. Mas, aí, aí, não pode dar-nos hoje a honra de sua companhia. Um triste acontecimento súbito, arrebatado no limiar da vida. Um jovem colaborador naqueles campos científicos que a M.E.R. Propter tinha tão perto do coração, ousava ele dizer, quando os campos do serviço social e da cultura, o abalo nervoso, o coração delicadamente sensitivo sob aparência às vezes rude. Seu médico recomendava uma mudança completa e imediata de ambiente. Mas, apesar da ausência física, seu espírito, sentímulo, hoje, entre nós, inspiração para todos, velhos e moços, o facho da cultura, o futuro, o ideal, o espírito do homem, grandes coisas já realizadas, fortalecidos e guiados, avante, para cima, fé e esperança, democracia, liberdade, a herança imperecível de Washington e Lincoln, a glória que foi a Grécia ressuscitada à margem do Pacífico, a bandeira, a missão, o destino manifesto, a vontade divina, Tarzana. Afinal, terminou. O órgão tornou a suar. A procissão acadêmica voltou a desfilar pelo corredor central. Os distintos convidados seguiram-na em pequenos grupos. Fora, ao sol, M.E.R. Propeter foi abordado o M.R.S. Pessicagniolo. Maravilhosamente edificante este discurso, disse ela, com entusiasmo. M.E.R. Propeter aqueceu, dos mais edificantes que tenho ouvido. E Deus sabe, acrescentou quantos ouvi durante a minha vida. Capítulo 2 Até mesmo em Londres reinava a claridade tênue de um solzinho, que mais forte e brilhante se tornava à medida que o carro transpunha a névoa decrescente dos subúrbios afastados, e que, fim, nas imediações de Ezer, converteu-se na mais luminosa manhã de primavera. Embrulhado num casacão de peles, M.E.R. Stoite cochilava, estendido em diagonal no assento traseiro do automóvel. Mas para o seu próprio bem, agora, que parou de seu médico, voltar aos sedativos. Era ali difícil manter-se acordado antes do almoço. Vinha roncando estertorosamente quase desde a partida do Ritz. Pálida, olhos tristes, ruminando em silêncio uma infelicidade que cinco dias de chuvosa travessa do Atlântico e mais três de escuridão londrina e nada tinham contribuído para aliviar. Virgínia sentava, retraída, no assento dianteiro. Ao volante, o doutor obispo assobiava e mesmo, de quando em quando, trauteava o Streti. Streti, nele estesida amor, ou achas que um copinho nos fará mal? Ou sonhei que morava entre paredes de mármore? Em parte era o bom tempo que o fazia tão alegre. A primavera, dizia ele consigo mesmo, é a alegre estação dos noivados, como também das celedônias, das flores silvestres e das prímulas no bosque. E poderia esquecer algum dia seu espanto ao ver que os ingleses tinham começado a falar em copos no singular, e em ocasiões em que policemen parecia completamente deslocado. Vamos colher primaveras nos polícias. Que extraordinária flora intestinal. Melhor ainda que a das carpas. E, falar em carpas, esta era a segunda razão que tinha para estar satisfeito com vida. Iam visitar as duas senhoras alberque, e talvez encontrar algo interessante sobre o quinto conde. Sobre a relação entre a senilidade, os esteróis e a flora intestinal das carpas. Com uma ênfase lírica preen de escárnio, o doutor obispo voltou a cantiga. Sua em morar entre paredes de mármore, proclamou traço, rodeado de vassalos e cervos. E de todos que viviam entre estas paredes, eu era esperança e orgulho. De repente, Virgínia, que vinha a seu lado, petrificada de tristeza, voltou-se, exasperada. Oh! Pelo amor de Deus! Quase gritou ela, rompendo um silêncio que mantinha desde Kingston ou Thames. Não pode ficar calado. O doutor obispo não fez caso dos seus protestos. Tinha riquezas. Continuou ele a cantar. Tinha riquezas grandes demais para contar. Não, assim também era exagero. Apenas um dinheirinho, o suficiente para dar-lhe segurança e meios de continuar as pesquisas sem se ver obrigado a perder o seu tempo com um batalhão de doentes que deviam estar mortos. 200 mil dólares em dinheiro e 4.500 acres de terra no Vale de São Felipe. Terra esta que tio Ju positivamente jurara estar prestes a receber a água de irrigação. Estase cardíaca devido ao miocardite de origem reumática. Podia ter exigido muito mais que 200 mil dólares aquele atestado de óbito. Principalmente não ter sido este o seu único grande serviço. Que nada. Tivera de resolver tudo. Tivera de afastar os criados. Tivera de fazer dormir a garota com uma boa injeção de morfina. Tivera de obter permissão do parente mais próximo da vítima para incinerar o cadáver. Era uma irmã. Que felizmente vivia em circunstâncias precárias. Em Pensacola. Na Flórida. E que isso não pudera vir a Califórnia assistir ao funeral. Depois. A parte mais delicada. A procura de uma agência funerária desonesta. A descoberta de um patife acessível. A entrevista. Cheia de alusões veladas. A necessidade de manter em segredo um lamentável acidente. Custasse o que custasse. Custasse quanto custasse. E depois. Quando o indivíduo começar um discurso sozinho cheio de santimônia. Sobre o dever de ajudar um cidadão eminente a evitar publicidades desagradáveis. A mudança abrupta de maneiras. A exposição freilha. Comercial dos fatos inevitáveis e das ficções necessárias. As negociações quanto ao preço. Afinal M.E.R. Pengo concordar em não reparar nos buracos que havia no crânio de pete. Mediante a reduzida quantia de 25 mil dólares. Tinha riquezas grandes demais para contar. Podia vangloriar-me de um grande no homem. Sim. Refletia o doutor obispo. A cantar. Sim. Decididamente podia ter exigido muito mais. Mas. Para que? Afinal. Ele era um homem razoável. Quase se podia dizer mesmo um filósofo. Modesto nas suas ambições. Desinteressado de sucessos mundanos. E tão simples de gostos. Que os mais exigentes podiam ser satisfeitos quase sempre de graça. Às vezes mesmo com lucro. Como quando M.E.R.S. Bojanus lidera de presente aquela cigarreira de ouro maciço. Em sinal de estima. E aqueles botõezinhos de pérola de Giuseppini. E as abotoaduras de esmalte com seu monograma em diamantes. Da pequena. Como era mesmo seu nome. Mas suei também. O que mais me agradou. Cantou ele. Elevando a voz nesta afirmação final. E imprimindo-lhe um trêmulo apaixonado traço. Que me amavas como outrora. Que amavas como outrora. Que me amavas. Repetiu. Tirando momentaneamente os olhos da estrada de Portsmolte. E para mirar. De sobrancelha alçada. E com uma expressão divertida e ironicamente inquiridora. O rosto de Virginia. Voltado para um outro lado. Que me amavas como outrora. E. Pela terceira vez, com ênfase tremenda, patética, que me amavas como outro rá, tornou a olhar para a Virgínia. A moça olhava fixamente para frente e mordia o lábio inferior, como se estivesse sofrendo, mas decidida a não chorar. Terei sonhado corretamente? Perguntou ele, com o seu sorriso lupino. A garota não respondeu. Estirado no assento traseiro, M.E.R. Stoich roncava como um budogue. Ainda me amas como outrora? Insistiu o doutor, desviando o carro para a direita e pisando o acelerador, a fim de passar à frente de uma coluna de caminhões do exército. A garota libertou o lábio para dizer, seria capaz de matá-lo? Claro que seria, concordou o doutor Obispo. Mas não o fará, porque me amas demais para isto. Ou antes, acrescentou com um sorriso, que a cada palavra mais exultantemente canino se tornava traço. Você não a ama a mim. A ama. Pausou um momento. Bom, digámo-lo de uma maneira mais poética. A poesia nunca é demais. Concorda? Você a ama o amor. E a amo tanto que, no momento oportuno, não teve coragem de me mandar as favas. Porque, sejam quais forem os sentimentos que você me dedica, eu sou o tipo que produz o amor. E dito isso, o doutor Obispo recomeçou a cantar. Sua é que mata a ara galinha dos ovos de ouro. Virgínia tapou os ouvidos com as mãos, na tentativa de eliminar o som daquela voz. O som odioso da verdade. Porque naturalmente era verdade. Mesmo depois da morte de Pete. Mesmo depois de ter prometido a Nossa Senhora que aquilo jamais aconteceria de novo traço. Acontecera. O doutor Obispo continuava a sua improvisação. E assim perdia a única desculpa de mostrar a pele das pernas. Virgínia apertou ainda mais os dedos de encontro aos ouvidos. Acontecera de novo. Apesar de ela ter dito não. Apesar de ter se enfurecido. Lutado. Arranhado. Se limitara-se a rir e a prosseguir. E ela sentira-se, subitamente, muito cansada para continuar a resistir. Muito cansada e muito infeliz. Se tinha conseguido o que queria. E o pior é que tinha sido também o que ela queria. Ou antes. O que queria a sua infelicidade. Porque, com aquilo, sua tristeza recebera um alívio momentâneo. Conseguira esquecer o sangue. Conseguira dormir. Mas, na manhã seguinte, desprezava-se e se odiava mais do que nunca. Tinha grutas e velas. E bugigangas à vontade. Cantarolou o doutor Obispo. E continuou. Em prosa. Para não mencionar fetiches e relíquios. Mantras. Rodas de orações. Palavrórios e roupagens. Mas também sonhei. O que mais me agradou. E o doutor Obispo. Abrindo a boca. Desferiu as notas mais ricas e tremidas. Que me ama a avas como outra hora. Que me ama a avas. Calha a boca. Gritou o Virgínia. Como toda a força dos pulmões. Tio Ju acordou. Assustado. Que é que há? Perguntou. Ela implicando com o meu canto. Respondeu o doutor Obispo. Sem mesmo voltar-se. Não sei que. Tem uma voz encantadora. Perfeita para auditórios pequenos. Como este automóvel. Gargalhou. Com prazer. A contradança da garota vacilar entre Priapo e a gruta sagrada divertia muito. Isso. O bom tempo. As prímulas do bosque e a perspectiva de descobrir algo decisivo sobre os esteróis e a sinilidade eram os responsáveis desses transportes de bom humor. Eram cerca de onze e meia quando chegaram a seu destino. A casinha do porteiro estava deserta. O doutor Obispo teve de saltar para abrir os portões. Dentro. O capim invadir o caminho. O parque recaíra na sordidez da natureza virgem. Desenraizadas pelas tempestades. Árvores mortas apodreciam onde haviam tombado. Nos troncos das vivas cresciam grandes cogumelos. Com a palha e dos bolos de leite. As plantas ornamentais tinham se transformado em pequeninas florestas. Que as silvas tornavam impenetráveis. Sobre o outeiro que dominava a estrada. O mirante grego estava em ruínas. Fizera a curva. Lá estava a mansão. Jacobita numa extremidade. Com estranhas adições de gótico moderno na outra. As sebes de teixo tinham se convertido em alterosas muralhas de folhagem e suta. A posição do que outrora foram canteiros era denunciada a viçosos círculos de azeda brava. Losangos e crescentes de carne e urtiga. Entre as tolças de capim do gramado abandonado emergiam arcos enferrujados de críquete. O doutor Obispo encostou o carro nos primeiros degraus da escadaria e saltou. Enquanto fazia. Uma garotinha de uns oito ou nove anos de idade surgiu correndo de um túnel existente na sebe de teixo. Avistando o carro e seus ocupantes. A criança parou. Fez um movimento de recuo. Depois tornou a olhar e, tranquilizada, aproximou-se. Olhem aqui o que eu achei. Disse. Num deplorável inglês meridional. Mostrando-lhes. Segura pela alça. Uma máscara contra gases cheia de primaveras e urtigas mortas. O doutor Obispo riu. Jubiloso. O bosque. Exclamou ele. Você colheu-as no bosque. E acariciando os cabelos cor de estopa da menina. Perguntou. Como é que você se chama? Milly. Respondeu a garota. E logo acrescentou com uma nota de orgulho na voz. Sabe que há cinco dias eu não vou àquele lugar? Cinco dias? Milly confirmou. Triunfante. Vovó disse que tem de me levar ao médico. E, tornando-a balançar a cabecinha. Sorriu para ele com o ar de alguém que acaba de anunciar a sua próxima viagem a Bali. E acho que sua avó faz muito bem. Disse o doutor Obispo. Ela mora aqui. A criança fez sinal que sim. Está na cozinha. Respondeu. E acrescentou. Sem mais nem menos. Ela é surda. E lá de Janelberg? Continuou o doutor Obispo. Mora aqui. E a outra? Lá de Anne. Não é? A garota sentiu novamente. Apareceu-lhe no rosto uma expressão de malícia. Sabe o que é que ela faz? Não. O que é? Me li. Com um sinal. Pediu que ele se curvasse. De modo a poder falar-lhe ao ouvido. Faz barulho com a barriga. Cochichou. Não me diga. Faz. Sim, senhor. Parecem passarinhos cantando. Acrescentou. Poeticamente. Toda vez que ela acaba de almoçar. O doutor Obispo tornou a cariciar a cabecinha cor de estopa e disse. Pois nós desejávamos visitar lá de Anne e lá de Jane. Visitá-las? Repetiu a menina. Num tom quase alarmado. Você quer pedir a sua vovó para nos receber? Me li balançou a cabeça. Não adianta. Vovó não deixa ninguém entrar. Outro dia vieram aqui uns homens para trazer estas coisas. E mostrou a máscara. Lá de Jane ficou tão zangada que eu fiquei com medo. Mas depois ela quebrou uma lâmpada com a bengala. Sem querer. Sabe? Bom. E a lâmpada se espatifou no chão. Então eu comecei a rir. Então. Você não quer rir de novo? Perguntou o doutor Obispo. A garota olhou. Desconfiada. Como? O doutor Obispo. Tomando ares de conspirador. Baixou a voz até reduzi-la a um sussurro. Você podia deixar-nos entrar uma das portas do lado. Nós iríamos na pontinha dos pés. Assim. E o doutor fez uma demonstração. Sobre Cascalho. Encontraríamos de repente o quarto em que elas estão e. Com o susto. Talvez lá de Jane quebrasse outra lâmpada. Aí você riria à vontade. Que tal? Vovó ficaria danada. Disse a criança com ar de dúvida. Mas nós não diremos que foi você. Ela descobre. Não. Não descobre. Disse o doutor Obispo. Confiante. E logo. Mudando de tom. Você gosta de confeitos. A garota olhou. Perplexa. Confeitos gostosos. Repetiu ele. Voluptuosamente. Mas de súbito lembrou-se que naquele país maldito confeitos não se chamavam confeitos. Como era mesmo que se dizia. Ah. Bombons. E o doutor. Correndo a automóvel. Voltou com uma luxuosa caixa de bombons. Comprada para o caso de Virginia sentir fome no caminho. Destampou-a. Fez a pequena sentir o cheiro e tornou a fechar. Se você nos deixar entrar. Eu dou tudo para você. Cinco minutos depois. Eles esgueirando-se uma porta-balcão ogival da ala moderna da mansão. No interior. A penumbra cheirava a pó. Mofo e naftalina. Pouco a pouco. À medida que os olhos iam se acostumando à escuridão. Apareceram uma mesa de bilhar encapada. Uma lareira com um relógio dourado. Uma estante com os romances do ciclo de Waverly encadernados em couro carmesim. E a oitava edição da enciclopédia britânica. Uma grande tela parda representando o batismo do futuro Eduardo VII. Cinco ou seis galhos de veado. Pendente da parede. Junto à porta. Havia um mapa da crimeia. Bandeirinhas presas alfinetes indicavam a posição de Sebastopol e de Alma. Ainda com a florida máscara contra gases numa das mãos. O dedo indicador da outra apertado de encontro aos lábios. Miliê ia. Na ponta dos pés. Mostrando o caminho. Passaram um corredor. Uma sala de visitas escura. Uma antessala. Outro corredor. Aí Miliê parou e. Esperando que o doutor Obispo a alcançasse. Indicou numa porta. O quarto é este. Elas estão lá dentro. Sem uma palavra. O doutor Obispo entregou-lhe a caixa de bombons. A menina abraçou-se a ela e. Como um animal que roubou um bombocado. Esgueirou-se de trás de Virginia e de M.E.R. Stoetil meteu-se pelo corredor escuro. Para saborear tranquilamente a presa. O doutor Obispo. Depois que a viu partir. Virou-se para os companheiros. Houve um sussurro de confabulações. E. Afinal. Concordou-se que o doutor Obispo entrasse sozinho. Ele se adiantou. Abriu a porta de mansinho. Ensinou-se pela abertura estreita e tornou a fechá-la. Fora. No corredor. A garota e tio Ju esperaram. Ao que lhes parecia. Horas e horas. Afinal. Houve como que um crescendo de rumores confusos. Culminando com o aparecimento repentino do doutor Obispo. Que bateu a porta. Meteu a chave na fechadura. E deu a volta. Um instante depois. Alguém do interior girou violentamente a maçaneta. E uma voz esganiçada de velha gritou. Como ouça o senhor. Uma bengala de ébano desferiu uma série de golpes peremptórios e a voz quase gritou. Devolva-me essas chaves. Devolva-me imediatamente. O doutor Obispo meteu a chave no bolso e saiu corredora fora. Radiante de alegria. As duas corujas velhas mais horrorosas que eu já seis. Disse. Uma de cada lado da lareira. Como a rainha Vitória e a rainha Vitória. Uma segunda voz juntou-se a primeira. Redobraram as bengaladas e as sacudidas na porta. Podem bater a vontade. Gritou o doutor Obispo. Irrisoriamente. E empurrando o MR. Stoite com uma das mãos. E com a outra. Dando um tapinha nas nádegas da garota. Disse. Vamos. Vamos aonde? Perguntou o MR. Stoite. Entre espantado e ressentido. Não conseguia compreender o objetivo daquela expedição idiota ao outro lado do Atlântico. Naturalmente tinham de sair do castelo. Quanto a isso. Não havia dúvidas. A questão era saber se algum dia poderiam voltar a ele. Depois do que tinha acontecido. Se poderiam algum dia voltar a se banhar naquela piscina. Exemplo. Jesus. Só em pensar. Mas para que escolher a Inglaterra. Nesta estação do ano. Que não a Flórida ou Havaí. Mas. Não. O doutor Obispo insistira. Iriam a Inglaterra. Iriam causa de seu trabalho. Porque poderia descobrir algo de importante. E ele não podia dizer não ao Obispo. Pelo menos enquanto. Ademais. Não podia passar sem o homem. Seus nervos. Sua digestão. Tudo estava em pandarecos. Não conseguia dormir sem tomar um narcótico. E sempre que passava um policial o coração parava de bater. Mas que dissesse Deus é amor. Não existe morte. Não adiantava. Estava velho e doente. A morte. Próxima. E se o doutor Obispo não fizesse. Rápido. Alguma coisa. Se não descobrisse depressa. No corredor sombrio. M.E.R. Estou te. De súbito. Estacou. Obispo. Disse. Angustiado. Enquanto as senhoras Albert que martelavam com as bengalas de Abano à porta da sua prisão. Obispo. Você tem certeza absoluta de que não existe inferno. Pode provar. O doutor Obispo deu uma risada. Você pode provar que o outro lado da lua não é habitado em elefantes verdes. Perguntou. Não. Obispo. Insistiu a M.E.R. Estou te. Angustiado. Estou falando sério. Eu também. Respondeu jovialmente o doutor Obispo. Nada posso provar sobre uma acerção que não pode ser verificada. Não era a primeira vez que tinham essa conversa. O doutor experimentava um prazer singular e cômico em argumentar com o terror insensato do velho. A garota ouvia em silêncio. Porque ela sabia que havia um inferno. Sabia o que acontecia quando se cometiam pecados mortais. Pecados tais como deixar que aquilo tornasse a acontecer depois de ter prometido a Nossa Senhora que não aconteceria mais. Em Nossa Senhora era tão boa. Tão maravilhosa. E, no fim das contas, tudo tinha sido culpa daquele animal, Sig. Suas intenções eram absolutamente puras. Sig é que viera e a fizera quebrar a promessa. Nossa Senhora compreenderia. O pior é que aquilo tinha acontecido de novo. E, desta vez, sem que ele a forçasse. Mas mesmo assim a culpa não fora propriamente sua. Porque, no fim das contas, ela tinha sido vítima daquela experiência terrível. Não estava passando bem? Não. Mas você acha o inferno possível? Recomeçou M.E.R. Stoite. Tudo é possível. Disse o doutor Obispo, jovialmente, e inclinando a cabeça para ouvir melhor o que as velhas corujas estavam berrando detrás da porta. Você acha que há uma oportunidade em mil de que exista? Ou uma em um milhão? O doutor Obispo sorriu mostrando os dentes e, dando de ombros, sugeriu. Pergunte a Pascal. Quem é Pascal? Inquiriu M.E.R. Stoite. Disposto a se agarrar, com unhas e dentes, a qualquer tábua de salvação. Já morreu. Positivamente bradou o doutor Obispo. Tão radiante estava. Morto como uma pedra. E agora, pelo amor de Deus, vamos. E, pegando M.E.R. Stoite pelo braço, rebocou o corredor afora. A palavra terrível ecoou na imaginação de M.E.R. Stoite. Mas eu quero ter certeza, protestou ele. Certeza sobre o que não se pode saber. Mas deve haver um jeito. Não há o único meio em morrer e ver o que acontece. Que diabo? Onde está essa menina? Acrescentou em outro tom. E chamou M.E.R. Com o rostinho todo lambuzado de chocolate, a pequena saiu de trás de uma chapeleira da antessala. O senhor falou com elas. Perguntou, de boca cheia. O doutor Obispo inclinou a cabeça. Pensaram que eu fosse dar raio para Cautions. Isso mesmo. Exclamou a criança, animada. Foi esse o homem que a fez quebrar a lâmpada. Venha cá, M.E.R. Ordenou o doutor Obispo. A menina aproximou-se. Onde é que fica a porta do hão? Uma sombra de receio enviou o rosto de M.E.L.I.R. Está fechada, respondeu ela. O doutor Obispo concordou com a cabeça. Eu sei. Mas lá de Jane me deu as chaves. Disse, tirando do bolso uma argola com três grandes chaves. Mas lá embaixo há demônios. Não nos importamos. Vovó diz que eles são horrorosos. Continuou M.E.R. Diz que eles são não sei o quê. Crônicos, a voz converteu-se em sussurro. Diz que se eu não for aquele lugar os demônios virão me buscar. Mas que é que eu vou fazer? Seus olhos se encheram de lágrimas. Eu não tenho culpa. Claro que não. Disse o doutor Obispo. Impaciente. Ninguém tem culpa de coisa alguma. Nem mesmo da prisão de ventre. Mas agora eu quero que você nos mostre onde fica a porta do hão. Debulhada em lágrimas. M.E.R. E balançou a cabeça. Tenho medo. Mas você não precisa descer a hão. Basta mostrar a porta. Mas eu não quero. Não quer ser boazinha para mim. Adulou o doutor Obispo. E mostrar a porta. Com a obstinação do terror. M.E.R. Continuou a balançar a cabeça. Rápida. A mão do doutor Obispo arrebatou-lhe a caixa de bombons. Pois. Se não me disser. Não terá mais confeitos. Disse. E logo corrigiu. Irritado. Isto é. Bombons. M.E.R. M.E.R. Soltou um grito de angústia e tentou reaver a caixa. Mas o doutor Obispo ergueu-a bem alto. Fora do alcance da menina. Só depois de você me mostrar a porta do hão. Disse. E para mostrar que estava falando sério, abriu a caixa, tirou um punhado de bombons e meteu-os, um a um, na boca. Oh, que delícia. Disse ele, mastigando. Que maravilha. Ainda bem que você não quer me mostrar a porta, porque assim posso comê-los todos. Mordeu outro bombom, com uma careta regalada. Que bom. Que bom. Disse. Estalando a língua. Pobre milizinha. Não comerá mais nenhum. E serviu-se de outro chocolate. Não. Não. Implorava a criança. Cada vez que vi um dos deliciosos quadradinhos marrons sumir na boca do doutor Obispo. No fim a gula venceu o medo. Eu mostro a você onde é. Gritou ela. Como uma supliciada aqui. Sucumbindo a tortura. Promete confessar. O efeito foi mágico. O doutor Obispo recolocou na caixa os três bombons que tinha na mão e fechou-a. Vamos. Disse. Dando a mão a pequena. Então me dê a caixa. Exigiu ela. Mas o doutor Obispo, que bem conhecia os princípios da diplomacia, balançou a cabeça. Não enquanto você não nos tiver levado até a porta. Me lhe hesitou um momento. Mas logo, resignando-se a dura contingência de cumprir a sua parte do contrato. Pegou-lhe a mão. Seguidos de tio Ju e da garota, saíram da antessala, tornaram-o a atravessar a sala de visitas. Passaram pelo mapa da crimeia e, cruzando o salão de bilhar, penetraram um corredor, em uma grande biblioteca. As cortinas de veludo vermelho estavam cerradas, mas entre elas filtrava-se um raio de luz. Em redor da sala, as camadas marrom, azuis e carmesins de literatura e clássica cobriam as paredes, até a distância de três pés do alteroso teto. A intervalos regulares, sobre o freízo de Alcaju, sucediam-se bustos de mortos ilustres. Me lhe apontou para Dante. Esta é lá de Jane. Sussurrou, confidencialmente. Pelo amor de Deus, explodiu. De súbito. M.E.R. Stoite, que é que você pretende fazer? Para onde vamos? O doutor, o bispo não lhe fez caso. Onde é a porta? Perguntou a Milly. A criança apontou. Onde? Berrou ele. Colérico. Foi então que verificou que o que tinha tomado outra sessão de estantes era, de fato, uma simples superfície falsa de madeira e couro, simulando a lombada dos 33 volumes da coletânea de sermões do arcebispo Stillingflet e as obras completas, em 73 volumes, de Donatinho Alponce Frençois, o Marquês de Sade. Um exame mais atento revelou um buraco de fechadura. Me dá meus bombons, reclamou a criança. Mas o doutor, o bispo era desconfiado, não enquanto não tiver verificado se as chaves abrem esta porta. Experimentou. A segunda tentativa a chave girou na fechadura. São seus os bombons, disse, entregando a Milly e a caixa, ao mesmo tempo que abria a porta. A criança soltou um grito de terror e disparou. Que ideia é esta? Insistiu a Mier. Estou-te, inquieto. A ideia, disse o doutor ao bispo, olhando a escadaria aqui, poucos pés adiante, mergulhava numa treva impenetrável traço. A ideia é que talvez o senhor não precise descobrir se existe ou não o inferno. Não enquanto, pelo menos, não muito tempo. Ah, graças a Deus, teremos luz. Acrescentou. Havia duas velhas lanternas de azeite numa prateleira junto à porta. O doutor, o bispo pegou uma delas, sacudiu-a, aproximou-a do rosto. Estava com azeite. Então ele pegou as duas, acendeu-as, entregou uma M.E.R. Estou-te e, com a outra na mão, possa descer cautelosamente a escada. Depois de muito descerem, viam-se em uma câmara circular aberta no arenito amarelo. Havia quatro passagens. O doutor, o bispo escolheu uma delas e, entrando num estreito corredor, passou a uma segunda câmara, com duas passagens. A primeira formava um fundo de saco, a outra conduzia um lance de escadas que ia a uma caverna cheia de cacarecos antigos. Caverna esta que não tinha saída. Laboriosamente, depois de errarem duas vezes o caminho, conseguiram voltar a câmara circular de que haviam saído e tentaram a segunda passagem. Um lance de escada levava a uma série de quartinhos, um deles forrado de argamassa, e em cujas paredes mãos do princípio do século XVIII haviam rabiscado grafites obscenos. Outro lance de escadas conduziu-os a uma grande peça quadrada, que um respirador o comunicava, intermédio de um túnel aberto oblicuamente na rocha, com uma distante elipse de luz branca. Era tudo. Voltaram. M.E.R. Stoite começava a praguejar, mas o doutor insistiu que continuassem. Tentaram a terceira passagem, um corredor, uma série de três quartos, o último deles com duas saídas, uma que subia, com paredes de material, a outra descendo para um corredor mais profundo. Depois de dez ou quinze metros, encontraram uma abertura à esquerda. O doutor Obispo projetou nesta direção o feixe luminoso da lanterna. A luz revelou um recesso abobadado e, ao fundo, sobre um pedestal de estuque, uma reprodução em mármore da Vênus de Médicis. Puxa, disse M.E.R. Stoite, e, a um segundo pensamento, dominou uma espécie de pânico. Como o diabo isto veio parar aqui, Obispo? Disse ele, correndo ao encalço do doutor. O doutor Obispo, sem responder, prosseguiu a toda pressa. É loucura, tornou M.E.R. Stoite, apreensivo, trotando atrás do doutor. Pura loucura. Eu digo a você, não gosto nada disso. Afinal, o doutor rompeu o silêncio. Podemos ver se a conseguimos para o panteão Berverli, hein? Disse, com uma jovialidade lupina. Ué, que é isto? Acrescentou. Estavam à saída do túnel. Tinham à frente um salão bem espaçoso. No centro deste salão havia um cilindro de tijolo, com uma haste de ferro de cada lado e, suspensa elas, uma barra transversal com uma polia no meio. O poço, disse o doutor Obispo, lembrando-se de um trecho do livro de notas do quinto conde. Foi quase correndo que ele se dirigiu a um túnel cuja entrada ficava num outro lado do salão. Ainda não tinha andado três metros quando teve o caminho obstruído uma pesada porta de carvalho cravejada de torções. O doutor Obispo tirou do bolso o molho de chaves. Escolheu o mau acaso e abriu a porta à primeira tentativa. Acharam-se no limiar de uma pequena câmara oblonga. A lanterna revelou uma segunda porta, na parede oposta. Dirigiu-se imediatamente para ela. Carne em conserva, disse M.E.R. Estoite, pasmado, percorrendo com o feixe de luz de sua lanterna as fileiras de latas e vidros que guarnecia as prateleiras de um imenso guarda-comida. Camarões biloxi, abacaxi em calda, feijão em conserva Boston, leu ele, em voz alta. E logo, voltando para Obispo, Obispo, eu disse, eu não estou gostando nada disso. A garota puxava um lenço saturado de escândalo e apertava-o sobre o nariz. Que cheiro, disse ela indistintamente, através do pano, e com um arrepio de nojo repetiu. Que cheiro. Enquanto isso, o doutor Obispo experimentava as chaves do molho na fechadura da outra porta. Afinal, conseguiu abri-la. Um jato de ar quente penetrou no quartinho, que imediatamente se encheu de um fedor intolerável. Deus me livre, disse M.E.R. Estoite, de trás do lenço. A garota desferiu um grito de horror e engulho. O doutor Obispo fez uma careta e investiu contra a corrente de ar fétido. No extremo de um pequeno corredor encontrou uma terceira porta. Esta com grades de ferro, como as das celas de condenados nas prisões. Mas, refletiu o doutor Obispo, aproximando a lanterna, iluminou, entre as grades, a escuridão fétida do interior. De repente, M.E.R. Estoite e a garota, que tinham ficado no quartinho, ouviram um grito de espanto. Seguido, após um momento de silêncio, um riso explosivo, relinchado, e uma série de gargalhadas, ferozes e metálicas, do doutor Obispo. Parochismo sobre paroxismo, irreprimível. O riso ecoava repercutindo no espaço limitado do corredor. O ar mônio e fétido vibrava de uma alegria ensurdecedora, quase delirante. Seguido de Virginia, M.E.R. Estoite atravessou o quarto e precipitou-se, pela porta aberta, no tunelzinho. As gargalhadas do doutor Obispo estavam começando a deixá-lo nervoso. — Que diabo! — gritou ele, com raiva, ao aproximar-se. Mas, no meio da frease, interrompeu-se, embasbacado. — Que é aquilo! — murmurou. — Um feto de macaco! — explicou o doutor Obispo. Mas não pôde continuar, pois novo acesso de hilaridade e freio vergar como se tivesse levado um soco no plexo solar. — Virgem Maria! — murmurou a garota, através do lenço. No outro lado das grades, a luz da lanterna desta cara da treva um pequeno mundo de formas e de cores. Sentado à beira de um leito baixo, bem no centro desse mundo, um homem olhava, como fascinado, para a luz. As pernas, densamente cobertas de pelos ruivos, irsutos, estavam nuas. Tinha a camisa, única vestimenta que usava, imunda e esfria um galhada. Sobre o peito hercúleo, em diagonal, ostentava uma fita de seda larga que em outros tempos devia ter sido azul. Em um barbante que lhe rodeava o pescoço estava suspenso um medalhão de ouro e esmalte, com a imagem de São Jorge o dragão. O homem estava cocorado, a cabeça estendida e, ao mesmo tempo, mergulhada entre os ombros. Com uma das horrendas manoplas coçava uma chaga que se destacava, vermelha, entre os pelos da barriga da perna esquerda. Um feto de macaco que teve tempo para crescer, conseguiu explicar, afinal, o doutor Obispo. Isto é maravilhoso demais. Sacudiu outro o acesso de riso. Olhem só a dele, disse, recobrando o fôlego e apontando entre as grades. Sobre pelo insuto que cobria as mandíbulas e as bochechas do monstro, olhos azuis luziam em órbitas cavernosas. Não tinha sobrancelhas. Sob a pele imunda e a enrugada da testa projetava-se, como um rochedo, uma grande protuberância óssea. De repente, saído da treva, outro rosto semisco surgiu no círculo luminoso da lanterna. Um rosto apenas levemente coberto de pelos. De modo que se podia ver não só a protuberância sobre os olhos, mas também as curiosas deformações da mandíbula inferior e as excrescências ósseas entre as orelhas. Vestido com uma velha capa de xadrez e algumas contas de vidro passadas ao pescoço, um corpo veio para a luz após o rosto. É uma mulher, disse Virgínia, quase doente, tal nojo que sentia vendo aqueles seios magros e pendentes. O doutor Obispo explodiu num acesso de riso ainda mais ruidoso. M.E.R. Estou-te, segurando pelos ombros, sacudiu violentamente. Quem são eles? Perguntou. O doutor Obispo enxugou os olhos, respirou profundamente, e a tempestade de seu riso amainou numa calmaria pesada. Já tinha aberto a boca para responder a pergunta de M.E.R. Estou-te quando a criatura de camisa caiu sobre a de capa e deu-lhe uma pancada na cabeça. A palma da manopla atingiu a face. A criatura de capa soltou um grito de dor e cólera, e desapareceu da luz. Vieram da treva uns ganidos estridentes, furiosos, que pareciam vacilar perpetuamente no limiado da blasfêmia articulada. Aquele que tem a jarreteira, disse o doutor Obispo, dominando o tumulto com a voz, é o quinto conde de Gonister. A outra é a sua caseira. Mas, que lhes aconteceu? O tempo. Só o tempo, disse o doutor Obispo negligentemente. O tempo. Não sei a idade da fêmea, continuou o doutor Obispo traço. Mas o conde. Vejamos. O conde completou 201 anos em janeiro. Na treva, a voz esganiçada continuava a guinchar seus desaforos quase articulados. Impassível. O quinto conde coçava a chaga da perna e mirava a luz. O doutor Obispo prosseguiu em sua explicação. Marcha do desenvolvimento retardada. Um dos mecanismos da evolução. Quanto mais velho um antropóide, mais estúpido. Senilidade e envenenamento esteróis. A flora intestinal das carpas. O quinto conde antecipar a sua descoberta. Nem morte, talvez. Exceto o acidente. Mas enquanto isso o antropóide fetal podia atingir a maturidade. Enfim, a melhor pilher é do mundo. Sem sair de onde estava, o quinto conde urinou no chão. Veio da treva um grasinar mais estrídulo. Voltando-se na direção de um divino rumor, o quinto conde vociferou umas corruptelas guturais de obscenidades quase esquecidas. Não há necessidade de fazer mais experimentos, dizia o doutor Obispo. Agora sabemos que dá certo. O senhor pode começar imediatamente a tomar a coisa. Imediatamente, repetiu ele, com uma ênfase carregada de sarcasmo. M.E.R. Estou-te nada, disse. No outro lado das grades, o quinto conde pôs-se em pé, espreguiçoso e coçou-se, bocejou e deu dois passos em direção à freonteira entre a luz. A treva. O papagueada caseira tornou-se mais nervoso e rápido. Fingindo não ter notado, o conde parou, alisou com a palma da mão a larga fita da ordem da jarreteira. Depois brincou com a medalha que tinha ao pescoço, com um curioso murmúrio. Sorte de memória simiesca da serenata de Dom Giovanni. A criatura de capa gemeu, apreensiva, e sua voz pareceu afundar-se ainda mais dentro da sombra. De repente, com um rugido feroz, o quinto conde saltou do exíguo universo luminoso para a treva. Ouviu-se tropéu de passos, uma sucessão de latidos. Depois, um grito, som de pancadas, e mais gritos. Afinal, tudo serenou, só vinho, da treva, um roncar estertoroso e gritinhos abafados. M.E.R. Sorte rompeu o silêncio. Quanto tempo acha você que seria necessário para uma pessoa ficar assim? Disse ele hesitantemente. Sim, porque é claro que isto não acontece logo. Demora, antes de a gente começar a mudar. Depois, passado o primeiro choque. Não lhe parece que eles são felizes? Felizes a seu modo, bem entendido. Não lhe parece, o bispo? Insistiu. O doutor o bispo olhou em silêncio. Depois, lançando a cabeça para trás. Desatou novamente a rir. Posse fácil cidadão Stoite e Sérgio Augusto. Qualquer semelhança entre também o Cisne Morre e o filme Cidadão Cânia. Mera coincidência. Segundo consta, muito antes de lê-lo, Orson. Ele já contemplava seriamente a ideia de transformar o magnata da imprensa William Randall Peart. Um personagem ficcional, igual desejou alimentaria. Há mais tempo ainda. O roteirista Irmã J. Mankiewicz. Parceiro de eles no script de Cidadão Cânia. Que começou a ser delineado na primeira semana de março de 1940. Quatro meses depois de também o Cisne Morre chegar às livrarias. Com o título de Aftermath Niasun Merdiste e Suá. E Arst foi um dos homens mais ricos. Poderosos e temidos da América. O Kublaikan da imprensa Marrom, um megalomano sem escrúpulos cujo império jornalístico parecia ter firmado um pacto com o Diabo. E com Mamon, o Deus do Dinheiro. Além de perseguir desafetos, meter-se em cruzadas que, não raro, beneficiavam em primeiro lugar seu próprio bolso e dar força às piores bandeiras dos republicanos. Arrastou os Estados Unidos a uma guerra imperialista contra a Espanha, em 1898. Que começou em Cuba e terminou nas Filipinas. Devidamente invadidas e apossadas pelos norte-americanos. E Arst era casado. Mas tinha um amante. A atriz Marion Davies. Para quem construiu o inacreditável castelo de São Simeon. No alto de uma colina mirando o Pacífico. Nas vizinhanças de Olôde. Contudo que o dinheiro e ostentação que te podem comprar. Aberto à visitação pública depois que o magnata e sua protegida morreram. São Simeon é um misto de palácio e museu como não se via desde o apogeão dos Médicis. Um monstro engorquitetônico com pedaços de palácios, abadias e conventos europeus. Entulhado de estátuas, quadros, tapeçarias, sarcófagos romanos, escadarias barrocas, criptas góticas e tetos renascentistas. Ao deparar com sua piscina coberta, presunçosamente batizada de piscina de Netuno traço. Um berto eco não se conteve. É um misto do alhambra com o metrô de Paris e o mictório de um califa. Em com mais majestade. Em sua fortaleza amorosa. E Arst e Davies recebiam a tripa forra. Banquetes à noite pequenicas nos fins de semana. Com direito a gincanas bilionárias. Nove em cada dez habituês pertenciam à colônia cinematográfica. O Erisla jantou uma ou duas vezes. Antes de filmar Cidadão Kane. É claro. Aldous o Xley também. Antes de escrever Aftermath e Assummer de Estiçoã. Evidentemente. O cineasta não devia a favor algum alugro da comunicação. O escritor devia. Fora como correspondente da cadeia de jornais de Arst e que o Xley sobrevivera no sul da Freiança. Alguns anos antes de trocar a Europa pelos Estados Unidos. Também o Cisnemorri não é apenas um romã-clefe. Estrelado é Arst. Marion Davies e dois personagens que soam como compósitos do autor e seu guru Geralt Yard. É, acima de tudo, uma parábola da loucura americana. Do delírio arquitetônico de Los Angeles. Do arrogante novel-richismo californiano e do mito de Titonos. Deluxe o Xley se aproveitou para também questionar o cinismo, a crescente militarização da Europa, a visão romântica que, a seu ver, muitos tinham da guerra civil espanhola e atualizar sua retórica pacifista à luz dos últimos acontecimentos no outro lado do Atlântico. O título saiu de um poema de Tennyson sobre a desdita de Titonos, o grego que, a pedido de Eus, a deusa da aurora, que ele se apaixonara, Zeus tornou imortal, esquecendo-se, contudo, de conceder-lhe a juventude eterna. No poema, Titonos transforma-se numa sombra cinzenta, num velho encarquilhado, a maldizer sua imortalidade cruel e a invejar os homens felizes que têm o poder de morrer. O maior desejo de Justoite, o easte de Oxley, é poder comprar o único bem que lhe é inacessível, o dom da imortalidade. Tennyson escreveu uma tragédia em versos. O romance de Oxley guia-se outro de apasão, é uma sátira que afinal descamba para o absurdo, para a ficção científica. Em 27 de novembro de 1936, Oxley fez sua última conferência pacifista na Inglaterra. Quatro meses e uma semana depois, ele e a mulher, Maria, rumaram para Nova Iorque a bordo do SS Normandie. Pretendiam ficar nove ou dez semanas na América, mas a crescente ameaça de uma nova guerra e o fracasso de sua campanha pacifista na Inglaterra forçaram o casal à expatriação permanente. Viajaram de costa a costa, naquela primavera, passaram o verão no rancho de Freie e da Laurence, perto de Taos, onde Oxley terminou em Zangmeans, coletânea de ensaios sobre a aptidão da humanidade para resistir às tentações e aos perigos da guerra. Embora tivesse jurado que não faria palestras na América, acompanhou Geraldo e Arnundtower de conferências diversas cidades. A mudança para Los Angeles foi uma sugestão de Jacob Zaitlin, seu agente literário, que volta e meia lhe falava, com entusiasmo, das atividades de F. Scott Fitzgerald, William Faulkner e outros escritores nos grandes estúdios e no especial interesse da indústria cinematográfica a autores ingleses. Encorajados pelos romances que Somerset, Malgon e H.G. Wells haviam vendido, recentemente, para Hollywood, Anthony Powell e P.G. O Odeolze foram tentar a sorte lá em 1937. Deram-se mal. Powell arrumou um agente, mas este morreu de repente, em pleno Hollywood Boulevard, antes mesmo de articular um encontro do escritor com algum produtor. Deprimido, Powell se mandou. No ano e meio em que viveu em Los Angeles, o Odeolze não conseguiu emplacar um só script. Voltando para Londres um mês antes de Aldous, Maria e o filho Mateus chegarem à cidade. Huxley estabeleceu-se na Califórnia em condições favoráveis. Tamanho era o interesse em sua grife, que a poderosa agência William Morris ofereceu a Zaitlin os 10 cento de sua comissão só para ter a honra de representar o escritor. Nas primeiras semanas, Huxley moraram no legendário condomínio Garden of Alá, onde também residiam Fitzgerald e S.J. Perelman. Pelo menos quatro vezes nos 13 meses seguintes eles mudariam de pouso em Hollywood. Ficaram logo amigos de Chaplin, Paulette Godard, Greta Garbo, da roteirista Anita Lowe's e da confrearia intelectual integrada X.Toper e Zerwood, Thomas Mann e Igor Stravinsky. Quase no vermelho, Huxley aceitou um convite da MGM, engrossando assim a colônia literária de Couver City, de que já faziam parte Fitzgerald, Perelman, Dorothy Parker, Mozart, Robert Benchley, Stephen Vincent Benetti, Benchetti e Charles MacArthur. Seu primeiro trabalho seria uma biografia de Madame Cury, estrelada Greer Garson, que apesar de filmada em 1938 só estrearia cinco anos mais tarde, sem o nome de Huxley nos créditos. Em outubro de 1938, com oito meses de Los Angeles e já metido na produção de Madame Cury, Huxley pôs de lado uma obra ambiciosa, que tocava lentamente, succes, sátira sobre um fabricante de salsichas que o marketing publicitário transformava em celebridade nacional, num misto de P.T. Barnum e Babich com o Gombril de Anticai. Fixara-se em outra ideia, uma pequena fantasia ambientada na Califórnia, uma wild extravaganza, conforme a definiu para Harold Raimond, da editora Chato Andy Windus. Se bem que construída com elementos psicológicos solidamente realistas, acrescentou na mesma carta, não escondia de ninguém que a inspiração lhe viera do contato com Erste, em San Simeon, e do desejo de demonstrar como a busca da vida eterna é tão sem sentido quanto a acumulação obsessiva de riquezas. Em novembro começou a escrever sua parábola sobre a cobiça. Pouco se sabe do passado de Justoite. Fugiu da casa do pai e da avó. Em Nashville, foi adotado um tio que era ovelha negra da família e morava na Califórnia. Tinha o apelido de Rolha de Poço e Chico Boia no colégio e, como paúgete, enriqueceu com o petróleo. A impressão que dá é a de ser dono de boa parte da Califórnia e de quase tudo na área de Los Angeles. Certamente de sua propriedade é um estrambótico cemitério para celebridades. O panteão Beverly, com réplicas da Torre de Pisa, da tumba de Shakespeare e do Taj Mahal. Fonte com música colorida e uma estatuária exuberante, do tipo que se poderia esperar encontrar na sala de recepção de um bordel elegante do Rio de Janeiro. Na descrição do autor, o Xley espelhou-se no Forest Lawn, a mais bem frequentada necrópole das estrelas do cinema americano e a primeira atração turística que sempre mostrava aos amigos de fora. O Forest Lawn também foi uma das inspirações do primoroso ensaio de Jessica Mitford sobre a indústria funerária nos Estados Unidos. de American Eye of the Art, e da arrasadora sátira de Evelina Alga Glamurização da Morte em Olud, Tilo Veroni, adaptada ao cinema outro inglês, Tony Richardson, em 1964. O segundo monumento ao Brist de Stoete não é menos bizarro. O castelo onde mora na companhia de Virginia Monsiple, estriper nascida em Oregon, com idade para ser sua neta e um freaco morenos de cabelos lustrosos. É uma caricatura da caricatura que é San Simeon, com mármores todo canto, quadros de Rubens e El Greco no vestíbulo, Vermeer no elevador, Rembrandt nos corredores, Vatial nos quartos e o Interalter na Copa. Até uma réplica da Gruta de Lourdes o castelo possui num de seus inúmeros jardins. Se existisse de verdade, certamente teria entrado no roteiro da viagem na irrealidade cotidiana, empreendida Humberto Eco, cujas descrições do kit californiano e, em particular, de São Simeon, muito se assemelham ao que Jeremie Pordage vê, com espanto, ao chegar pela primeira vez a Los Angeles, no final dos anos 1930. Nada escapa ao sarcasmo de Huxley, nem à fauna da cidade. Quase todas as moças que passavam pareciam absortas em preces silenciosas. Mas, pensando bem, Jeremie chegou à conclusão de que era chiclete aquilo que elas, incessantemente, ruminavam. Chiclete, e não Deus. Pordage um xolar britânico, o acadêmico que o Xley teria sido se o destino lhe tivesse pregado uma peça. Sistemático e contraditório como escritor, também chegado a estudos esotéricos e com problemas de visão, Sua vinda a Los Angeles foi providenciada a Stoite, cujas veledades filantrópicas rivalizam com suas ambições mecênicas. Além do panteão Bervelli, de um pomposo lar para crianças enfermas e da Universidade de Tarzana, que sonha transformar numa Atenas moderna, Stoite tem o hábito de comprar em cunábulos, bibliotecas e documentos raros, mesmo não sendo a leitura um de seus passatempos prediletos. Sua última aquisição, os documentos Albert, precisam ser classificados e catalogados. Foi para isso que contratou os serviços de Pordage. Antes de conhecer seu anfitrião pessoalmente, Pordage é apresentada a William Propter, o intelectual de plantão de Stoite, seu amigo desde os bancos escolares. Estudioso da contrarreforma, não isso, mas seu humanismo volúvel e sua defesa da energia solar e da economia descentralizada, Propter é um essatis de geral e arde, com muitas células do próprio Oxley. Fisicamente não se parece com nenhum dos dois. Oxley e arde eram muito magros e Propter é corpulento e não é caso incomodado com a fama dos gordos como criaturas malévolas, a seu ver injustificável. Pacifista fanático, diz coisas que Oxley já dissera, com outras palavras, ou teria dito, com as mesmas sílabas e consoantes, dependendo das circunstâncias, Propter fala pelos cotovelos, razão pela qual Thomas Merton qualificou-o de um dos mais tediosos personagens da literatura inglesa. Pessimista em relação à ciência, às vantagens da longevidade e à suposta vocação humana para a bondade, Propter acredita que quanto mais se vive, com maior quantidade de mal se entra, automaticamente, em contato, pois ninguém entra automaticamente em contato com o bem. Seu ceticismo pouco difere da descrença com que Oxley olhava para trás e para frente. No meio de uma discussão sobre a guerra civil espanhola, que Oxley, aliás, combatia, indiscriminadamente, Propter faz o seguinte balanço dos últimos 150 anos da história europeia. Da Revolução Freancesa saiu Napoleão. De Napoleão, o nacionalismo alemão. Do nacionalismo alemão, a guerra de 1870. Da guerra de 1870, a guerra de 1914. Da guerra de 1914, Hitler. Esses foram os efeitos ruins da Revolução Freancesa. Os bons efeitos foram a emancipação dos camponeses na freância e a disseminação da democracia política. Ponha os bons efeitos num dos pratos da balança, os maus do outro, e veja para que lado a balança penderá. Depois execute a mesma operação com a Rússia. Ponha num dos pratos a abolição do czarismo e do capitalismo, no outro, ponha Stalin, a polícia secreta, a fome, os 20 anos de agruras suportadas 150 milhões, a liquidação dos intelectuais, dos kulaques e dos velhos bolcheviques, as hordas de escravos nos campos de concentração. Ponha a conscrição militar para todos, homens e mulheres. Da infância à velhice, ponha a propaganda revolucionária que instigou a burguesia a inventar o fascismo. Abanando a cabeça, ele prossegue. Ou consideremos a luta pela democracia na Espanha. Não há muito tempo, houve em toda a Europa outra luta pela democracia. Toda prognose irracional tem de basear-se na experiência passada. Pois bem, veja os resultados de 1914 e depois pergunte a si mesmo que probabilidade terão os legalistas de estabelecer um regime liberal ao cabo de uma longa guerra. Os outros estão ganhando. Deste modo, jamais teremos a oportunidade de ver em que as circunstâncias e as paixões transformariam esses liberais bem-intencionados. Procter discute e compete. Jovem idealista que lutou na Espanha. Um reformista moderno que morre de amores misma onociple e trabalha como assistente do doutor. Sigmundo Bispo, cujo nome já é uma paródia. A moral do Blede médico e prelado. O Bispo é uma fusão do doutor. Frankenstein com o elciano doutor. Moreau, um geriatra prometeco exclusivamente a serviço de sua majestade. O rei Stoetium, que preza aos céus seja também o último. Seu desafio à natureza. A deus e a crônus começa com a aplicação de injeções de testosterona no glúteus médios do patrão e evolui para persistentes testes com alcoóis graxos e vísceras de carpas, inspirados em experiências executadas num conde inglês com dois séculos de idade, ao qual chega através dos documentos entregues ao desvelo taxonômico de Jeremie Pordage. Huxley terminou o romance na terceira semana de julho de 1939 e comemorou o acontecimento com um piquenique animado Chaplin e diversos astros oligodianos, a que até Orson Eles, recém-contratado pela RU, compareceu. Duas semanas depois, Huxley reiniciou sua faina na MGM, adaptando um clássico de Jane Austen, Pridjan Prejudice, que, com Greer Garçon e Laurence Olivier encabeçando o elenco, seria lançado no Brasil com o título de Orgulho e Preconceito. Dos cinco scripts em que meteu a mão entre 1938 e 1951, esse foi o único pelo qual mereceu crédito na tela. Seis meses depois de seu encontro com Huxley, Willis começaria a rodar Cidadão Cane. Os primeiros exemplares de Afterman e Assumerdiste e Swan chegaram às livrarias em novembro, com o avanço nazista desafiando o pertinaz pacifismo de Huxley. Os críticos ingleses, ao menos esses, não receberam conchá e simpatia. Palavroso e inconvincente, queixou-se a maioria. Que Arst ameaçou, perseguiu e tentou chantagear Willis. Causa de Cidadão Cane e nada fez contra Huxley foi uma pergunta que só no final da década de 1980 ganhou resposta satisfatória. Quem a deu foi David King Dunewi, que melhor do que ninguém pesquisou os últimos 26 anos do escritor Huxley, descobriu Dunewi, foi salvo uma briga entre Arst e Louis B. Meyer, o poderoso chefão da MGM. Os dois haviam cortado relações causa do intensivo apoio de Meyer Herbert Hoover, que não era o republicano da preferência de Arst. A desunião durou pouco tempo. O bastante, em, para Huxley livrar-se de uma inevitável demissão. Sérgio Augusto E aí